Mas como corneta vai muito bem, não é? E é fácil de decorar, não digas a palavra de letra. Mas é fácil de decorar, tem essa vantagem. Mas é fácil de decorar, tem essa vantagem. Sabe-me que a cavaria de alta é o que nos mostrava o marido para escritir, assim? É uma boa forma de desencadear. Gritar e levantar a mão banhão, que normalmente é que se recomenda que normalmente está a ferrar. E faz sentido. Era o que eu faria se estivesse ao lado de um avião de ar, a ver se não salvava a impressa. E mal. E a mudança, o fato de começar-se com uma boneca articulada. Quer dizer, essa doença ela já fazia antes, agora até para o meu futuro. Quanto a esta versão de boneca, após garantir-se que o que eu caminava com a sua escola, dá-lhe para fazer uma nova versão da sua filha, que era de chatinho, que não é que dia bom. E interage com o teu nome, 5 crianças, 5, CPCJ, onde é que vocês estão como são que vocês. O que foi meu dia, em que tudo vai, tudo bem, vai. Tu vês aqui, o teu pai, a tua mãe. E isso é que agrava estas crianças terem pais e mães que autorizaram a participar no vídeo com a Maria Leal. Se eu tivesse que fazer uma lista das pessoas a quem confiar o meu filho, Maria Leal, eu juro, até o tempo eu vou estudar as minhas antes. Até porque eles são meio infantilóides, e as crianças não precisam. Eu acho que se deixasse o teu filho com a Maria Leal, vai ler a minha criança. Olha o primeiro. E a única boutique em que cadê-los, 8.500. É o dolo. Essa loja fica no italiano. É o Pinto Fanta. Até ao momento que a cidade foi Pinto Fanta. O Pinto Fanta é o embaixador. Era a Maria Leal antes, mas depois desapareceu. A Maria Leal é porque eu queria, ao meu plano, os almoçarem, gostar por dentro de uma loja. Mas se tu disseste, que essa é a reformação, que falou assim, a revista. E aí